Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal? A missão de hoje é, finalmente, instalar um bagageiro na Virago 250. Eu tive sérios problemas para comprar o bagageiro, porque essa medida aqui, entre uma chapa e outra, tem que ser 85mm, para encaixar certinha aqui, né, entre as duas hastes do CCBAR. E eu comprei dois modelos em que essa medida aqui foi 79mm, um das capas cobra e um das cool custom, nenhum dos dois serviu na moto. Esse aqui é da Dalavaz Custom e é do tamanho correto para a instalação, vocês vão ver que ele vai encaixar certinho ali. Então, vamos para a instalação aí. Então galera, em primeiro lugar, distorquear esses parafusos 8mm com um Tzinho, né, eu usei esse T pequeno que eu tenho aqui com um soquete de 8mm e eu já fiz isso, aí agora eu só vou terminar de desparafusar todos os 4 parafusos usando essa haste flexível aqui da parafusadeira. Beleza? Aí com os 4 parafusos fora, a única coisa que eu preciso fazer aqui é puxar, ou se esse barra para cima ele vai sair. Eu não preciso tirar ele do lugar, eu vou tirar ele do lugar para mostrar uma coisa para vocês. Então galera, o único problema que eu tive aqui para fazer essa instalação, né, que eu já resolvi, foi o seguinte. Aqui estão os parafusos originais, né, se eu pegar eles e colocar aqui para enroscar, vocês vão ver até onde que eles vão, né. Agora o problema, essa rosca aqui de cima, conforme eu enroscava, chegava aqui assim, o parafuso parava. Para prender o CCBAR do lugar, nenhum problema. Mas como eu vou colocar parafusos mais longos que vão mais fundo na rosca, isso seria um problema para prender o CCBAR, o bagageiro novo. Então o que eu fiz? Eu peguei esse conjunto de machos antigos aqui, que eu tinha aqui. Depois eu confirmo qual é o M aqui da rosca, que aqui está, eu acho que isso aqui é M6. Eu não tenho certeza, eu vou dar uma olhada e confiro para vocês, depois que eu consegui limpar isso aqui. E aí eu peguei, né, vocês, não sei se vai focar aqui bem. Então, aqui os três machos, a rosca começa cada vez mais longa, né. Essa aqui começa só aqui embaixo, essa aqui começa aqui assim e essa aqui começa aqui em cima, né. Que é onde ela começa a comer a rosca, certo. Então eu comecei por esse macho, depois passei esse, depois passei esse. E o procedimento é o mesmo. Você coloca o macho no lugar e vai passando para abrir a nova rosca. Vai chegar um momento em que ele não vai mais ir só rosqueando com a mão. Como aqui não tem como colocar, né, por exemplo, isso aqui, né, que seria o correto para poder fazer a rosca, eu usei uma chavinha dessas reguláveis para ir apertando ele até o final. E aí quando ele encostou no final, não fiz mais força, aí eu voltei de novo e tirei e fiz o mesmo procedimento para os três machos. Com isso, né, com esse procedimento, agora pegando esse parafuso e rosquendo até o final, vocês vão ver que ele fica na mesma altura do outro parafuso e vai até o final tranquilamente, sem nenhuma falha na rosca. E isso vai me permitir colocar os parafusos maiores que vão segurar o bagageiro no lugar até o final na rosca, se precisar, né, se ele for tão maior assim. Beleza? Aí eu vou tirar esses dois do lugar aqui e vamos botar os novos. Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu passei um pouquinho de, é, de, tipo o WD-40, né, para dar uma limpada tanto aqui nessa região aqui, quanto nas hastes, né. Vocês podem ver que o cromado aqui, ó, já viu dias melhores, é uma região que pega muita chuva, muita água, né, e desgasta muito rápido. E agora o bagageiro vai ficar encaixado aqui, né, então é um lugar que não vai ser mexido muito. Então o que eu vou fazer aqui agora é colocar ele no lugar, é só colocar ele reto por cima. Pronto, já encaixou no lugar. Aí agora eu vou colocar o bagageiro e os parafusos novos. Só para demonstrar aí, galera, ó. Os parafusos vieram com o bagageiro, tá? São parafusos 10mm, não 8mm, que nem os originais. A rosca deles, o tamanho da rosca, é igual a do original, mas ele tem um espacinho que é justamente a largura da chapa do bagageiro, né. Agora vamos ver se vai ficar bacana. Vou colocar o bagageiro, vou colocar os parafusos. Aí agora, galera, eu vou colocar o bagageiro no lugar. Vocês vão ver que ele, ó, ele entra justíssimo atrás desse barro, ó. Se eu soltar, ele praticamente fica preso no lugar de tão justo que ele entra. E o encaixe dele é perfeito ali. Fica bem coladinho dos dois lados, né. Aí agora eu vou colocar os parafusos. Só para segurar no lugar, não vou apertar ainda, né. Aí agora com os quatro parafusos apontados no lugar, eu vou, né, eu vou rosquear eles até o final. Eu vou novamente tentar usar a parafusadeira com a asso flexível para parafusar os parafusos até o final. Então, galera, está apertado até o final. Aí agora eu só tenho que ver se ele vai ficar assim mais para cima, se ele vai ficar assim mais para baixo. Eu acho que mais para baixo é melhor, porque ele vai ficar totalmente apoiado nos dois parafusos, né. Aqui ele ficaria meio flutuante. Eu acho que aqui seria a posição natural do bagageiro. E ele está todo para trás, ele não vai para frente e para trás. Ele só está... Aqui ele não consegue ir nem para frente, nem para trás. Ele só consegue deslizar para cima um pouquinho, para baixo um pouquinho. Eu acho que aqui para baixo é a melhor posição dele. Aí agora eu vou pegar e vou apertar os parafusos, dar o aperto final. Então, galera, dando um aperto final aqui nos parafusos, o de cima foi fácil fazer usando a catracazinha, né, pequena de um quarto. Deu para apertar aqui, tinha ângulo. Por baixo não tem ângulo. Por baixo eu vou ter que usar a chave estriada, porque é muito pouco o ângulo que você tem para trabalhar aqui embaixo, né, ó. Aí aqui, ó, para eu soltar, engatar de novo, eu não sei nem se eu tenho uma estria de... Eu talvez tenha que tirar o... Bom, por aqui é difícil. Eu vou tentar por cima aqui. Por baixo é bem difícil. Por cima que talvez dê. É, por aqui dá. Mas ainda assim o espaço é muito pequeno. Eu não sei se eu consigo nem uma estria de movimento completo aqui. Ó, não consigo. Não dá para pegá-lo. Ó, aqui bateu. Está batendo. E se eu soltar para encaixar de novo, ela bate embaixo e não entra no parafuso. É uma posição meio ingrata para parafusar. Eu vou tentar com a chave de soquete e aí eu vou dar um aperto nesses dois parafusos de baixo. Então, galera, a maneira que eu conseguir dar o aperto no parafuso de baixo é pegar com a estria aqui em cima, abaixar até ela bater aqui no bagageiro, passar a chave para baixo, encaixar a estria e descer um pouquinho mais. Aí eu encaixo aqui por cima, desço, encaixo aqui por baixo e desço mais. Foi a melhor maneira que eu encontrei de passar de uma maneira muito chata de dar o aperto nesse bagageiro aqui. Então, galera, depois de fazer aquele processo muito tedioso de aperta aqui em cima, passa a chave para baixo, aperta aqui embaixo, eu finalmente consegui colocar aí o bagageiro no lugar, ficou bem preso, os parafusos estão bem apertados, isso aqui não sai do lugar de jeito nenhum, eu espero não precisar mexer nisso, porque é meio chato de apertar os parafusos ali. Mas fora isso, vocês viram aí que o encaixe foi perfeito, ao contrário de algumas marcas que eu comprei que não encaixavam ali de jeito nenhum. Aí agora é só dar uma limpada nas marcas de mão, que ficou aqui, e aí vai ficar bacana, e o vídeo vai ficando por aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Então, recomendado aí, bagageiro da Dalavaz, e o da V2 Custom também medir, tem os mesmos, é do 85mm, e não recomendados aí, escapiscobra e escapiscobra, e escapiscobra que tem 79mm, não cabem na moto. Beleza, galera? Isso para o CC Bar original. Um abraço, até o próximo vídeo.